É, 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 é... Ô da Blaine, troca um papo com essa mina aí toda hora tem que ficar falando a mesma vida, caralho Eu não ouvi, tu não tá dando atenção, pô Eu tô aqui falando aí, o Guga falando, tu não escuta? Tá maluca? Eita, tchutchuca, no baile do Guga tu joga a bunda 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 Eita, novinha, ó Eita, gostosa no baile do Guga tu joga a chota Aê ladrão, que festa maluca, que festa maluca É buta droga, é buta burda É buta droga, é buta burda É buta droga, é buta burda É buta burda, é buta droga Fala aí, boda do Guga Música Se inscreva no canal.